Fala aí pessoal, hoje a gente vai preparar aqui ó, um caranguejo na roça, faz ele no fogo de lenha, o bom era numa panelinha de barro, mas não tem a panela de barro, vai na panela normal mesmo. Tô aqui dando uma escovada nele, uma limpada, pra gente começar a preparar. Tem uma escovada que ele vem aí sujo de barro, pra gente dar uma limpadinha. Tem gente que tira esse espelhinho aqui ó, arrasta, mas eu não vou raspar não, é assim mesmo. Fica até mais gostoso parece. Eu fui na cidade hoje, aí vi o pessoal vendendo lá e eu comprei. Por aqui é difícil aparecer essas coisas. Depois de esfregar ó, a gente tira essa partezinha aqui ó, essa limpada nele. Vai tirando isso, passa mais uma aguinha, botando ele aí pra passar mais uma aguinha. Vai tirando tudo, ó. Luz é sujeira. E pelo que eu aprendi é assim, os que tem essa partezinha menor é macho. E o que tem a partezinha maior é a fêmea, né? Mas eu não sei não, se eu tiver errado aí vocês corrigem, mas é assim que eu aprendi, né? Eu não tenho certeza não, nunca pesquisei direito pra saber se é isso mesmo. Pronto, agora vamos acender o fogo, preparar os ingredientes. Aqui ó, vou usar esses ingredientes aqui ó, um leite de coco mais barato que tinha, que eu achei no supermercado. Esse, esses dentes de alho aqui, essa cebola, essa batatinha aqui, sal e pimenta do reino. Vou usar só esses ingredientes mesmo, que é o que tinha aqui, a gente nos preparou com os ingredientes. Mas vou usar esses aqui. Aí, vai ficar bom. Bom, aí agora eu vou colocar o alho e a cebola na panela, pra dar uma refogadazinha. Aí soltando o sabor, né? O alho aqui também, ralei ele aqui nesse negócio. E pra refogar aqui na lenha, o alho e a cebola, um pouquinho de óleo, soltando o sabor. Agora eu vou botar o óleo de coco. O óleo de coco não, o leite de coco. Aqui está o... O leite de coco. Agora um pouco de colorau. Vai dar uma corzinha. Começar a colocar eles agora. A panela é até um pouco apertada. Mas tem que ser nela mesmo. Aí já já eu coloco mais água. Vou colocar o sal também. Vou botar agora o sal. E a pimenta do reino. Pronto. Agora é só tampar e esperar ferver. Já ficou pronto. E o cheiro está bom demais, viu? Eita! Já a gente vai provar o sabor. Ficou bom. Está aqui, ó. Ficou gostoso demais, viu? Mesmo com os ingredientes meio improvisados. Ficou muito gostoso aqui esse caranguejo. Uma delícia. Ficou muito gostoso. 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 Obrigado.